As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto Ouvindo o Mestre, do livro Lázaro Redivivo, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao texto de hoje. José de Aguimateia, distinto cavaleiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas. Visitar a Cafarnaum e Betsaida reinteradas vezes. E dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba. Afligiam-o observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o sinceramente na qualidade de amigo fiel. É muito interessante essa colocação do irmão X ao nos apresentar José de Arimateia, um homem de posses, um cavaleiro distinto de Jerusalém, e colocar que José de Arimateia estimava Jesus, estimava as coisas que Jesus falava, gostava das orientações do mestre, do comportamento do mestre. Não pensava que ele fosse um mistificador ou um falso profeta, mas estava preso. Ele estava preso ainda às convenções da sociedade judaica. Ele não conseguia se desvencilhar daqueles preconceitos da época e não conseguia renunciar as benesses da sociedade opulenta na qual ele vivia para seguir o mestre. Mas isso não o impedia de admirar a Jesus, de defender Jesus quando surgia a ocasião, defendendo as ideias do mestre, defendendo o comportamento do mestre, porém ele ainda não tinha a coragem de seguir Jesus como um apóstolo. Não tinha a coragem de se dizer abertamente um dos seguidores de Jesus. Realmente, Silvia, José de Arimateia é uma personagem bastante interessante na vida de Jesus, nos relatos, nos textos evangélicos. Por quê? O benfeitor Humberto de Campos, no início desse texto, ouvindo o mestre, nos fala que ele não era um amigo de Jesus à última hora. Embora, quando a gente observa no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 38, ele nos comenta o seguinte, o apóstolo, o evangelista. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Ou seja, há uma informação do evangelista em relação a José de Arimateia ser seguidor do mestre amado. Embora, o benfeitor aqui esteja comentando que ele não era um amigo de Jesus. O que nos faz refletir que ele, possivelmente, era um daqueles adeptos da doutrina do Cristo. Embora aceitasse, gostasse de ouvir, ele normalmente participava daquelas reuniões na casa de Simão Pedro, mas ele não se envolvia diretamente à luz do dia para ser visto. Por quê? Além de ser um comerciante próspero, ele tinha uma frota de navios e comercializava os seus produtos, tanto na Palestina como na Britânia. Ele era uma pessoa membro do Sinédrio, ou seja, aquela corte judaica. E, possivelmente, ele fora convocado na prisão do mestre Galileu, para fazer parte daquela reunião, mas, possivelmente, não comentou qualquer coisa, porque teve receio de retaliações, de situações que pudessem prejudicá-lo. Ou seja, nesse primeiro momento, com certeza, José de Arimateia preferiu se calar a colocar a sua opinião, aquilo que ele pensava, porque ainda não estava muito certo, verdadeiramente, das informações que recebia do Cristo, embora as admirasse, embora gostasse muito do mestre amado. Vamos continuar, então. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico, em sentido inferior, que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o mestre e o amassem, tanto quanto ele mesmo. Jesus, porém, se não deixava de atender aos irmãos humildes que lhe traziam os filhos da necessidade e da desventura, não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder. Em razão disso, o seu valoroso admirador de Jerusalém muitas vezes sentiu estranheza em face do procedimento do mestre, que se retraía com descrição singular. Os sacerdotes do templo e autoridades farisaicas invariavelmente sentiam-se honrados com a apresentação de romanos ilustres. Mas Jesus era diferente. Guardava uma atitude respeitosa, com admirável economia de emoções e palavras, quando em contato com os poderosos da terra. Ele, que se revelava alegremente aos pequeninos abandonados, mantinha-se fundamente reservado ante as autoridades intelectuais e políticas, como se fortes razões interiores o compelissem à vigilância. Essa atitude de Jesus, para com os amigos poderosos de José de Arimateia, que esse sempre insistia em querer apresentar a Jesus, não é de estranhar. O mestre não dava valor às posses, às posições sociais das pessoas na terra. Para o mestre, ele não havia vindo, como ele declarou diversas vezes, para os poderosos, para os que não precisavam de médico. Ele tinha vindo pelos doentes, para os simples, para os humildes, para os deserdados da terra. Então era natural que ele não manifestasse entusiasmo, como era comum as pessoas da época manifestarem, diante de pessoas poderosas da matéria, poderosas da terra. Jesus, sim, ele se achegava e gostava de estar junto dos pobres, sofridores e deserdados, porque esses eram aqueles, que como ele mesmo disseram, que precisavam dele, precisavam de médico. Os poderosos da época, os ricos da época, não, porque esses tinham tudo e não estavam interessados efetivamente em ouvir as palavras de consolo, de paciência e resignação que o mestre tinha a lhes oferecer, falando-lhes da verdadeira vida, do verdadeiro reino, que era o reino de amor de Deus, o reino dos céus. Nessa parte do texto, o Humberto de Campos nos traz a informação que José de Alimateia, apesar de tomar todos os cuidados possíveis para não se envolver com as informações, as orientações de Jesus, e embora ele admirasse bastante elas, ele queria que aquelas pessoas que viviam com ele, ou seja, que participavam do mesmo ambiente social, o conhecessem e o admirassem, tanto quanto ele o admirava, embora essas pessoas fossem completamente diferentes das demais que Jesus sempre se aproximava, ou seja, os pequenos, os pobres, os estropiados, os doentes, aquelas pessoas que de uma certa forma não tinham nenhum amparo social daqueles governantes. Mas José de Alimateia, como o admirava, e assim queria que os outros também fizessem, o irmão X nos informa aqui que isso causava estranheza para ele, porque como é que Jesus poderia ser tão animado, tão falante, e de uma certa forma desse tantas orientações para essas pessoas, digamos assim, de menor estirpe dentro da sociedade, e outras pessoas não. E o Humberto de Campos nos fala que com Jesus era diferente. Realmente, ele não ligava, assim como aqueles membros do Sinédrio, que admiravam quando se apresentavam a eles pessoas importantes daquela sociedade romana, Jesus nem ligava, não estava aí. E isso fazia com que José ficasse um pouco reticente, estranhasse essa colocação do Mestre Amado. Mas é como você falou, Silva, Jesus não estava aqui na Terra para anunciar o seu Evangelho especificamente para essas pessoas, que se achavam detetores de todos os poderes e autossuficientes, mas sim para os deserdados da Terra, aqueles que necessitavam desse amparo, dessa proteção, dessa orientação que ele veio aqui propagar. Você está ouvindo o programa Jesus e Sempre. Hoje, analisando o texto Ouvindo, Mestre, do livro Lázaro Rede Vivo, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Conta-se que certa vez, quando se abeirava do lago em companhia de Simão Pedro no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia de súbito, fazendo-se acompanhar de três amigos que, pela vestimenta, denunciavam a condição de áulicos imperiais. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o Messias junto de Simão, apresentou-lhe os companheiros. Este é Pompônio Comodiano, Patrício notável com funções de assessor no gabinete do prefeito dos pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E, como se quisesse comover o Nazareno, continuava. Muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Jesus cumprimentou num gesto amigo e José passou a outro. Este é Flávio Graco Acúrcio, gestor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolve no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalho incessante, como elevado servidor do bem público. O mestre repetiu a saudação e o amigo apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, Patrício ilustre que desempenha as funções de legado do imperador em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, no outro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós, achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. O mestre saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Vemos aqui neste comportamento de José de Arimateia um tipo de comportamento que até hoje nós verificamos entre as pessoas. Quando nós gostamos de alguém, nos interessamos por alguém, nós temos vontade de apresentar a elas pessoas ilustres. Em geral, nós consideramos que aquelas pessoas que são bem situadas na sociedade, que têm poder e têm dinheiro, são pessoas importantes e que devem ser apresentadas a outras pessoas a quem nós atribuímos importância também. José de Arimateia, ele amava Jesus. No seu jeito de ser, ele gostava muito do mestre e queria que outras pessoas amassem o mestre também. Mas José de Arimateia queria que pessoas ilustres, pessoas ricas e bem posicionadas na sociedade, assim como ele, gostassem de Jesus. Ele não se preocupava em levar até Jesus pessoas humildes. Ele queria que Jesus conhecesse, recebesse pessoas poderosas como ele e que naturalmente oferecesse todo o seu carinho e atenção a essas pessoas como Jesus oferecia aos humildes. Porque José queria que o mestre os envolvesse com todo o seu carisma, com toda a sua maneira doce de ser, para, sim, convencê-los a serem seus seguidores, para fazer com que essas pessoas também o apreciassem, essas pessoas que tinham poder também o apreciassem, como ele, José, apreciava Jesus. Só que o mestre não veio para os poderosos, como já falamos anteriormente. O mestre veio para os deserdados do mundo. E Jesus, diante dessas pessoas, meio que se retraía, porque ele não desejava, não desejava efetivamente estar junto aos poderosos. Porque para ele, os poderosos já tinham tudo que precisavam aqui na Terra. Ele queria estar com os sofredores, com os deserdados, com os pobres, com os infelizes, para poder transmitir a essas pessoas esperança, bom ânimo, curar as suas doenças do corpo e as suas doenças da alma também. Quando Jesus, com a sua sentença no Evangelho, nos diz que é muito mais fácil seria um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos Deus, no reino dos céus, com essa sentença, ele nos traz, através de uma metáfora, que seria muito mais fácil os humildes, as pessoas deserdadas da sociedade, aceitarem aquelas suas verdades que ele trazia através dos seus lábios, que eram verdades divinas, do que aqueles poderosos da Terra, que se achavam autossuficientes, que se achavam que não precisavam de ninguém, e que, de uma certa forma, estavam acima de tudo. Quando ele afirma isso, e José de Alemeteia nos traz esses três amigos tentando fazer com que Jesus os aceitasse para que pudesse melhorar a sua propagação daquele reino que ele veio propagar aqui, ele estava completamente equivocado. E isso Jesus transparece através da sua atitude, embora respeitosa, mas colocando para ele que não seria dessa forma. Vamos, então, continuar. Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimos, até que Pompônio exclamou depois de alijar pequena folha seca que o vento lhe depusera na túnica. É muito diferente dos nossos magos, é grave e triste. Sim, acrescentou Acústio, minha feiticeira do esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. Na porta d'óstia, aduziu Agrícola, pedante e sarcástico, temos o nosso adivinho que me oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições, absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo descobriu o paradeiro das joias de Odúlia que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Podemos notar por estas observações dos romanos, dos romanos orgulhosos, que absolutamente as palavras que Jesus tinha para oferecer não iriam lhes interessar. Eles não estavam interessados em ter palavras de bom ânimo, palavras de amor ao próximo, de perdão aos inimigos. Eles não tinham interesse em ouvir e nem tampouco acreditariam quando Jesus lhes dissesse que todos somos iguais, todos somos irmãos, que todos devemos nos amar e auxiliar uns aos outros. Eles eram patrícios romanos, eles se consideravam acima de toda e qualquer pessoa, porque os romanos se consideravam os melhores do mundo. Eles tinham vários escravos e naturalmente jamais aceitariam um profeta, um messias, um feiticeiro, como eles falavam aqui, que lhes dissesse que eles eram iguais aos seus servos. Então, naturalmente, que Jesus sabia que não adiantaria absolutamente nada falar com eles sobre as bem-aventuranças, sobre as realidades do reino dos céus. E era justamente isso que José de Arimaté não compreendia e insistia em apresentar a Jesus os poderosos da terra. De todos os nomes que adjetivaram o mestre amado, esses romanos tentavam encontrar nele algo mais do que eles tinham, como um mago, um feiticeiro, um adveador, e se equivocaram em relação a isso. E José de Arimaté é da mesma forma. O que eles não entendiam é que Jesus veio para trazer uma revolução, uma reforma moral da humanidade. E isto, sim, era a sua missão, anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, o que eles ainda não tinham compreendido. E demoraria ainda muito tempo, com certeza, para que eles pudessem entender as suas colocações. Vamos, então, concluir o nosso texto de hoje. Movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores quando José de Arimatéia, desejando uma explicação do Messias, interpelou em tom afável. Não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu. Já receberam eles o sinal da confiança do Pai que lhes conferiu por algum tempo os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas, queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los com sublime serenidade, ergueu a voz que eles não ousaram interromper e falou, Romanos, em verdade a feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ósseos dos homens indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros e sim a solução de interesses eternos do Espírito que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais contudo a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometereis com César a fim de servirdes efetivamente a Deus. Em seguida, fez longa pausa que os circunstantes não cortaram e concluiu. Em verdade, porém, vos afirmo que se cumprirdes desde agora os deveres referentes aos títulos com que vos apresentais, servindo conscientemente a justiça e atendendo aos interesses do bem público na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai desde hoje e o Pai estará em vós. Os presentes entreolharam-se espantados e quando retomaram a palavra, o Messias Nazareno já se havia despedido de José de Arimateia e atravessava as águas do Grande Lago em companhia de Pedro em busca da outra margem. Jesus nos dá aqui mais um precioso ensinamento quando, com suas palavras aos patrícios romanos, ele quer dizer que Deus não dá a determinados homens poder e riqueza para seu deleite próprio e sim para que estes fazendo bom uso desses dons possam levar bem-estar a todas as pessoas, a um número cada vez maior de companheiros, de irmãos de caminhada. Mas, infelizmente, não é assim que os homens pensam. Até hoje, todos aqueles que detêm algum poder e alguma riqueza acreditam que são bem-afortunados, que são favorecidos, que foram favorecidos por Deus e que esses dons são para seu uso exclusivo e para seu prazer egoístico. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.